Fala rapaziada, saudações vascaínas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você está no canal Machão da Gama para mais aí um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama. Antes de começar o vídeo eu quero pedir o seu like, evidentemente, o seu like é muito importante e também a sua inscrição aqui no canal caso você não seja inscrito. Se inscreva rapidinho que ajuda bastante aí o canal a crescer. A gente está buscando agora aqui os 80 mil inscritos. E você, ainda não assistiu o vlog de Vasco e ABC pela Copa do Brasil? Se você não assistiu vai estar passando no card aqui para você assistir daqui a pouco. Primeiro termina esse vídeo e depois vai lá. Ou então salva aí minha outra aba e depois assiste. Porque o vlog desse jogo contra o ABC ficou muito maneiro e ficou diferente dos vlogs aqui que vocês estão acostumados porque eu entrei em campo, meu amigo. Isso mesmo, eu fui convidado pela Copa do Brasil para fazer uma ação lá no Maracanã e esse vídeo ficou muito maneiro, ficou muito interessante. Encontrei até Martim Benítez, teve uma resenha também com a rapaziada do ABC antes do jogo. Recomendo, foi um dos melhores vlogs aqui da história desse canal. Só que como eu postei só ontem à noite, porque tive uns probleminhas na edição, o computador ontem estava dando aquela travada básica, então o vídeo só foi postado ontem à noite. E aí muita gente não viu, muita gente não foi notificada. Por isso que eu estou avisando nesse vídeo aqui para você ir lá assistir o vlog de Vasco e ABC pela Copa do Brasil que ficou muito maneiro. Afinal de contas, também a torcida do Vasco deu um show no Maracanã. Dito isso, vamos começar aqui esse giro de notícias. Nesse sabadaço, vamos conversar sobre as últimas informações do Vasco da Gama, né? Tem novidade aí sobre Martim Benítez, sobre Guarim. A gente vai falar também sobre German Cano, artilheiro milionário. Cada gol do Cano aí vale mais de um milhão de reais. O cara está aí fedendo a gol e ajudando bastante os cofres do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre Zé do Táxi. Quem lembra aí de Zé do Táxi? É, pode ser que ele esteja voltando para São Januário. Tudo isso a gente vai começar a falar agora, começando aqui com Martim Benítez. O argentino finalmente está inscrito, está totalmente regularizado e já pode estrear pelo Vasco da Gama. Benítez apareceu no BID da CBF e ontem também apareceu no Bira da Ferg. Ou seja, ele já tem condições de atuar tanto pela Copa do Brasil quanto pelo Campeonato Carioca. Poderia até jogar amanhã contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, mas isso não vai acontecer, o Vasco não vai escalar Martim Benítez. A sua estreia deve ser mesmo contra o Goiás pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira. Como vocês sabem também, o Benítez se apresentou aí com um probleminha na coxa direita. Ele estava ali com um desconforto muscular na coxa direita. Sentiu na partida ainda pelo Independente contra o Fortaleza na Copa Sul-Americana. Se apresentou com esse probleminha, não era nada muito sério, mas o Vasco aí decidiu não arriscar para o problema não se agravar, né? Então Martim Benítez deve ser opção para jogo apenas na Copa do Brasil mesmo. Na quinta-feira tem praticamente uma semana para treinar ali com o elenco e se adaptando e conhecendo os seus companheiros. E deve ficar sim à disposição, opção para a Belbraga nessa partida de quinta contra o Goiás. Acho que não deve começar de titular, mas deve entrar ali durante a partida. Mas o que realmente interessa é que Benítez tem condição de jogo. Já está regularizado no Bid e no Bira, já pode entrar em campo pelo Vasco aí. Já está liberado tanto no Campeonato Carioca quanto na Copa do Brasil, Brasileirão e etc e tal. E vamos falar agora sobre Germancano, né? Esse atacante aí que já caiu nas graças do torcedor vascaíno. Todo vascaíno aí sabe da importância que tem Germancano para esse time do Vasco e essa importância vem sendo traduzida aí em dinheiro. Isso mesmo, dinheiro nos cofres do Vasco da Gama é uma contratação que já se pagou. Até fiz aqui um vídeo uma vez no canal falando que o Germancano já tinha rendido um bom dinheiro ao Vasco. E essa quantia cada vez mais fica maior, né? Porque mais uma vez o Vasco se classificou aí graças a um gol de Germancano. Vamos recordar aqui, ó, na temporada o Germancano balançou a rede 5 vezes dos 8 gols que o Vasco marcou. Ou seja, praticamente todos os gols do Vasco aí foram marcados por Germancano, né? E vamos à importância de alguns desses gols. Ele marcou o gol que classificou o Vasco na Copa Sul-Americana contra o Oriente Petroleiro. Marcou o gol que classificou o Vasco na primeira fase da Copa do Brasil, o empate em 1x1 contra o Autos e também marcou o gol que classificou o Vasco nessa segunda etapa da Copa do Brasil na vitória contra o ABC por 1x0. E esses três gols, essas três classificações renderam o Vasco. Além da classificação, além de esportivamente o clube continuar, né? Isso é muito importante aí pro clube. É mais jogos transmitidos na televisão, faz bem pra autoestima do torcedor, né? Que vai ali renovar o sócio, torcedor que vai continuar acreditando, vai continuar apoiando o Vasco. Mas diretamente, Germancano, esses gols que ele marcou decisivos, já renderam aí 4,4 milhões de reais aos cofres do Vasco da Gama. É praticamente aí uma folha salarial do Vasco paga só em gols de Germancano. Ou seja, uma contratação aí que se paga, né? Como eu disse aqui, é melhor você dar um tiro certeiro, você ir contratar um jogador que vai realmente fazer a diferença do que você fazer como o Vasco fez no ano passado de trazer Ribamar, Claudio Vink, Claudio Vink tá até voltando agora, né? Cáceres, Cleiton, Valdívia. Você traz lá um pacotão com 15 reforços que nenhum vai dar certo e só causa prejuízo ao clube. O Vasco esse ano, pelo menos, não fez essa maluquice, né? As contratações do Vasco foram aí pontuais, dá falta muita coisa. Mas aí trouxe o Germancano que tem dado muito certo. Trouxe o Benítez que a gente espera também que dê o retorno igual tem dado o Germancano. E o Guarim foi praticamente também uma outra contratação, né? Já que o Vasco teve aí que renovar o contrato, teve toda aquela engenharia financeira aí, engenharia também de convencimento pro Guarim ficar. Então essas três peças aí, julgo que serão muito importantes pro Vasco na temporada. E o Cano já vem dando esse retorno aí. 4,4 milhões garantidos só com o Germancano. Aqui a título de comparação, só pra vocês terem uma ideia do time do ano passado que o Vasco tinha. Que na época do Luxemburgo era um time até muito mais organizado do que esse time do Abel. A título de comparação, o Ribamar, que no ano passado foi titular em grande parte dos jogos do Vasco. Foi titular até na maioria das partidas, principalmente ali na reta final. O Ribamar tem 4 gols com a camisa do Vasco até o momento. E o Germancano, em 9 partidas, já tem 5 gols com a camisa do Vasco. Pra você ver aí a importância de ter um atacante. Você imagina se o Vasco estivesse jogando Copa Sul-Americana desse ano, Copa do Brasil, com o Ribamar. Muito provavelmente o Vasco já teria sido eliminado aí. E o prejuízo financeiro seria gigantesco. Que bom que temos Germancano, que bom que encontramos aí esse atacante que vem sendo decisivo aí para o Vasco da gama. Falando em jogador decisivo, vamos falar também aqui de Fred Guarim. Que como vocês sabem, o Fred Guarim saiu lesionado na partida contra o ABC. Fred Guarim teve ali um pequeno quebramento no dedo. E Fred Guarim não deve jogar amanhã contra o Volta Redonda por conta aí dessa lesão. Mas não é uma lesão que preocupa. Quando falar, caramba, quebrou o dedo, fica meio assustador. Mas não é nada muito sério, assim. O probleminha ali no dedo da mão. Mas o departamento médico do Vasco não está preocupado. O Guarim não vai jogar amanhã porque vai ser poupado, né? Ele vem aí abaixo da forma física ideal. A gente percebe também que ele não está 100% fisicamente. Ainda está se aprimorando. Então o Vasco vai fazer aí esse tratamento. Focando mesmo na partida de quinta-feira da Copa do Brasil. Que é uma partida muito mais importante do que campeonato carioca contra o Volta Redonda. Então o Guarim não deve ir a campo. Aliás, o Guarim não vai a campo amanhã em Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Teremos Fred Guarim apenas na Copa do Brasil, quinta-feira, contra o Goiás. Guarim terá aí o dedo imobilizado, mas não será operado. Ele pode treinar e pode jogar normalmente. O Vasco apenas optou por não levar o jogador para a Volta Redonda. Visando aí a partida contra o Goiás na Copa do Brasil. E na minha opinião fez certíssimo. E para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar de um velho conhecido aí da política vascaína. Que pode estar retornando José Luiz Moreira, o famoso Zé do Táxi. Quem aí não lembra de José Luiz Moreira, né? Sempre foi um braço direito de Eurico Miranda. O Vasco está aí sem um vice-presidente de futebol desde a saída de Fred Lopes há dois anos. E o Alexandre Campello vem aí acumulando a vice-presidência de futebol, né? Desde que o Fred Lopes saiu há dois anos, o Alexandre Campello assume também a pasta de vice-presidente de futebol. E agora quer trazer de volta José Luiz Moreira. Já fez, inclusive, a proposta para José Luiz Moreira voltar. O Globo Esporte confirmou com o próprio José Luiz Moreira. Que disse que está pensando se aceita ou não esse convite de Alexandre Campello. O Campello tentou no ano passado também trazer o José Luiz Moreira para ajudar no Vasco. Eu acho que é uma coisa assim muito mais política, né? Porque José Luiz Moreira aí é grande benemérito. Tem uma influência bastante grande no conselho. Conhece ali a política vascaína de muito tempo. Então eu acho que é mais uma jogada política do Campello. Do que pensando mesmo que ele seja um bom VP de futebol ou não. Mas enfim, em contato com o Globo Esporte.com, o José Luiz Moreira confirmou que houve o convite. E que está analisando se volta ou não. Deve na próxima semana aceitar ou recusar o convite feito por Alexandre Campello. Quem não lembra da última passagem de José Luiz Moreira como VP de futebol do Vasco? Ele era o vice-presidente do Vasco na gestão Eurico Miranda ali em 2015. A gestão que conseguiu fazer a pior campanha na história do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. A pior campanha de um clube grande na história do Campeonato Brasileiro. Que foi aquele primeiro turno de 2015 onde o Vasco fez assustadores 13 pontos. Esse é José Luiz Moreira. A última passagem aí que ele teve pelo Vasco assustou bastante, né? Mas conhece ali a política vascaína. Vamos aguardar aí o desenrolar dos próximos capítulos. Se ele aceita ou não, de toda forma, não dá para o Vasco ficar sem VP de futebol, né? Não dá para o Alexandre Campello acumular sempre essa VP de futebol. Vamos aguardar aí o desenrolar dos próximos capítulos. E eu quero a sua opinião aí nos comentários. Comenta aí sobre Germancano, sobre José Luiz Moreira, né? O Zé do Taxi. Comenta aí, eu quero a sua opinião. A sua opinião é sempre muito importante aqui. E amanhã tem jogo. Amanhã tem Vasco e Volta Redonda. E assim que acabar o jogo, estarei aqui, né? Com o pós-jogo, comentando tudo o que eu achei da partida. É isso. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado pela audiência. Se você me assistiu aqui até agora, muito obrigado. E não se esqueça de assistir o vlog. Acabou o vídeo aqui agora? Já procura aí. É o penúltimo vídeo. Depois desse aqui, vai lá. Vlog de Vasco e ABC que ficou muito bom. Tamo junto. Saudações das caínas. Até a próxima. Tchau.